Música Tem que aprender a ser gente E ser louco não vale nada Nada Espera a vida inteira pra viver Saber o que é bom e o que é ruim É só acreditar que graça e escolher Antes do fim Você não sabe Que nunca vamos saber Que cada uma gente anda trabalhando Com medo é ser feliz e mais nada Nada Você tem a vida inteira pra viver Saber o que é bom e o que é ruim É só acreditar que graça e escolher Antes do fim Você não sabe Que nunca vamos saber Que cada uma gente anda trabalhando Com medo é ser feliz e mais nada 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 Não sabe Não sabe Que nunca O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar A vida atende Tudo vai ser diferente Você não te atende a ser gente Seu oculto não vale nada Nada Você tem que viver atrás do bem E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar, transar e cumprir Antes do fim Você não sabe É melhor pensar, transar e cumprir Não a gente ama pra manter Com medo é ser feliz em mais nada Nada Um abraço É melhor pensar, transar e cumprir Com medo é a marinha Um abraço Aplausos